A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foda-lhe a calvênia aqui, não corre. Não com alha, subi, não. Não com leca, não. O que é isso? Não trope-lhe. Morra lhe tampa de limpa. O que você está fazendo? Não tem nada? Oi, o que é? Você está no chão? Você está no chão? Você está no chão? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que ir para mim, irmão. Oh! Meu nome é Stil! Você está aqui? Vámona! 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 Não, não é? O que? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto